Olá, você que está nos acompanhando, vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo aqui para Erechim e também região nesta quarta-feira. Ainda teremos a presença de chuva sendo marcada aqui principalmente para Erechim, mas é uma chuva que não é muito generalizada, marcando de 8 a 10 milímetros. Também as temperaturas vão ficar bem altas aí chegando a casa dos 30 graus e a umidade do ar também vai estar elevada, o que vai fazer com que essa chuva aconteça com maior probabilidade. Mas vamos dar uma conferida nas temperaturas e também na umidade do ar. Para Erechim a mínima é de 18, a máxima é de 28. A umidade do ar fica em 58% e a 8 milímetros de chuva. Para Faxinalzinho a mínima é de 18, a máxima é de 29, a umidade do ar é de 59% e a 8 milímetros de chuva. Para Centenário a mínima é de 20 graus, a máxima é de 30, a umidade do ar fica em 50% e a 8 milímetros de chuva sendo registrados. Lembrando você que essas e outras informações sobre a previsão do tempo você confere sempre aqui na programação da TV Bom Dia. Uma excelente noite para ti e nos vemos! Tchau!